Aqui no Na Prática, a gente fala muito sobre o mercado de trabalho, com dicas de carreira e as melhores vagas. Mas o vídeo de hoje vai além disso. É pra quem quer se desenvolver como profissional e pessoa. Eu sou o Flavinho e eu trouxe uma lista pra você com 5 sites pra você fazer cursos online e de gráfica. E tem de tudo, desde tecnologia e computação até literatura e artes. Vem comigo que eu volto depois da vinheta. A gente já vai começar chutando a porta com simplesmente uma das melhores universidades do mundo. Pouca gente sabe, mas a Universidade de Harvard tem uma plataforma online e com cursos gratuitos. Os conteúdos são em inglês e variam de duração, mas podem chegar até 12 semanas. Alguns temas que você pode descobrir são tecnologia, biologia, literatura e finanças. A gente destaca aqui os cursos de fundamento da neurociência de 6 semanas de duração e o curso de introdução à inteligência artificial com 7 semanas de aula. Todo esse conhecimento de ponta tá gratuito e há um clique de distância. O próximo curso vem diretamente da Fundação Estudar, que é a organização da qual o nosso canal Na Prática faz parte. A gente tem um curso online e completamente gratuito com certificado de introdução à ciência da computação. É o CC50, um curso de Harvard com tradução exclusiva para o português. Com ele, você pode entrar sem saber nada sobre computação ou programação e sair dele já sabendo codar. São 10 módulos com exercícios e vídeos, além de uma comunidade de estudantes e mentoria. É uma oportunidade imperdível para quem quer entrar no mundo da tecnologia, que é um mercado que cresce cada vez mais. O Centro Paula Sousa é uma organização sem fins lucrativos, com foco em criação e incentivo à pesquisa. Eles têm uma plataforma online com várias formações diferentes, inclusive 11 cursos gratuitos. Esses módulos são voltados para ferramentas de trabalho, como design think, gestão de pessoas, vendas e outras. Mas não para por aí, porque eles têm cursos de inglês e espanhol básico, portfólios digitais e muito mais. Vale dar uma conferida aqui embaixo e checar os cursos que têm mais a sua cara. O próximo site também é brasileiro e tem uma quantidade incrível de cursos disponíveis. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul tem uma plataforma digital com muitas opções de cursos abertos para quem quiser. Tem cursos na área de saúde, educação, línguas e tecnologia e muito, muito mais. Vou dar alguns exemplos aqui. Você pode fazer um curso de agricultura familiar, automação de sistemas ou sobre a história da África pré-colonial. Ou seja, pode escolher o tema que quiser que você provavelmente vai achar. E para fechar a nossa lista, a gente tem mais uma das maiores universidades estadunidenses aqui. Dessa vez é a plataforma de Stanford que vai ganhar a nossa atenção. Mas assim como Harvard, ela também demanda do conhecimento de inglês para quem quer consumir esses conteúdos. Eles têm diversos cursos abertos em cinco áreas principais. Saúde, educação, engenharia, artes e humanidades. São cursos de ponta e bem específicos. Como um treinamento para identificar sinais de psicose em pacientes. Ou mesmo um curso completo sobre o conceito de terrorismo nuclear. Tem coisas bem diferentes e vale muito a pena dar uma olhada lá. E assim, a gente vai encerrando mais um vídeo aqui no canal. Espero que essas dicas te ajudem a continuar seu desenvolvimento independente de qualquer coisa. Se ficou faltando algum site que você queira ver por aqui, é só comentar com a gente. Aí já aproveita também para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E é isso. Um beijo e um abraço do Flavinho do Na Prática.